Fala aí, galerinha apaixonada desse mundo cripto, venho trazendo para vocês mais um vídeo da Astonetwork. Isso mesmo, a Astonetwork, ela que é um top projeto. Eu ainda acho que ela vai ter boas altas, que ela vai romper seu topo histórico, que ela vai dar muita valorização aos investidores, tá? Ela que está valendo 5 centavos de dólar, eu acredito que ela tem potencial para chegar a um dólar. Eu não acho o supply gigantesco, não acho o supply tão grande, tá? O supply está na casa dos 7 bilhões, o total, circulando tem 3.75 bi. Veja que o market cap dela é de 197 milhões de dólares. Para ela chegar a 50 centavos de dólar, ela precisaria de 1 bilhão 970 milhões de dólares. É impossível? Impossível não é. Pode chegar lá? Pode sim, claro que ela pode chegar lá. Eu acredito que ela vai chegar lá. Nós vamos dar uma olhada no gráfico, ver qual foi o topo histórico dela, ver onde ela pode chegar. Eu acho que ela tem potencial de valer um dólar e valorizar muito o seu dinheiro, muito mesmo. Acho também que ela vai dar grandes oportunidades de entrada. Eu ficaria de olho na Asta Network para os próximos dias. E se você chegou até aqui também, eu já daria o like, se inscreveria no canal, que eu trago sempre esse conteúdo de qualidade para vocês. A Asta Network, pessoal, estava olhando aqui, ela chegou no seu topo histórico nos 33 centavos de dólar. Eu acho que se ela rompesse esse topo histórico, a gente teria alvo de fibo, tá? Muito mais além aí do que um alvo de 161 de fibo aqui dessa retração. Essa retração chegaria aos 52 centavos de dólar, o que é muito maravilhoso, tá, pessoal? Ficaria de olho aí nesses indicadores, nessa retração. A gente está olhando para o gráfico do semanal. Veja que o gráfico do semanal está dentro aí. Tinha um triângulo, foi rompido, só que aqui ele tem uma resistência a ser batida. Eu falei sobre essa resistência um tempo atrás, tá? E essa resistência aí, ela que está segurando o preço no diário. Porém, eu trouxe para vocês aqui essa média móvel de 20 períodos. Olha isso aqui, olha onde essa média móvel de 20 períodos está. A média móvel está perto dos 9 centavos de dólar. Está muito longe, está muito longe. Eu acredito que ela, antes de qualquer queda aí do mercado, ela vai tentar chegar a esses 9 centavos. O mercado está muito brigado, pessoal. Está com muita divergência. Os indicadores estão aí, alguns em paralelos, tá? Eu ficaria só de olho no criptoativo. Acho que não é o momento de investir. Eu vou falar o meu motivo. Cada um pode. Você, claro, pode investir. Isso não é uma recomendação de compra nem de venda. Veja bem que você quer investir na Aftra Network. Por isso que eu digo que não é uma das melhores oportunidades. Porque se você parar para analisar, pessoal, aqui a gente tem o suporte, onde eu estou esticando aqui a corda, nós temos uma resistência. E aqui nós temos a média móvel de 20 períodos. Então, nós temos a média... Perdão, de 100 períodos. Nós temos a média móvel de 100 períodos. Nós temos uma resistência. Tudo em menos de um centavo de dólar. Essa região aqui vai ser uma região mais forte vendedora. Porque a região de quem comprou aqui, nos 3 centavos, em 900, está realizando lucro. De quanto seria esse lucro mais ou menos aqui? Seria um lucro de 31%. Então, por isso, pessoal, que eu acho que aqui não é uma região de compra. Aqui é uma região vendedora. Caso você esteja comprando atrasado, tenta pegar perto da média móvel, aqui de 20 períodos. Ou até mesmo aqui no suporte. Porque essa região aqui já é uma região de venda. Mas caso você seja um cara mais arrojado e acredita muito no projeto, você pode estar comprando a Asta Network agora. Não tem problema. Cada um escolhe o seu momento de comprar um ativo ou vender de pura responsabilidade de vocês. Eu acho que a Asta Network no futuro pode valer um dólar. Eu acho que em 2025 ela sim vai chegar a um dólar. Eu acho que o projeto é sim um projeto maravilhoso. Um projeto para se ficar de olho. Eu acho que esse cruzamento da média de 8 com a média de 20 em direção à média de 100 períodos a curto prazo pode dar bom. Porém, o estocástico já está sobrecomprado. Aí nós temos aqui o MACD subindo sem volume nenhum. Veja que o histograma não tem volume. E nós temos o RSI subindo devagarzinho também. Pessoal, eu ficaria só de olho na Asta Network por enquanto, tá? Essa foi minha análise da Asta Network. Se você gostou, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço para vocês.